Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos aí? Sossegados? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, né? Como é que cada vez menos a gente precisa estar fisicamente com as pessoas ou em locais para desenvolver nossas atividades, tá certo? Então olha a vinheta, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Bom, eu sou um programador, né? Eu diria sim que eu tô numa área que é uma das vanguardistas nessa questão aí da remoticidade, né? Do trabalho remoto, das coisas remotas. E isso me leva a pensar e raciocinar sobre algum nível de ponto de vista, assim, porque sobre um ponto de vista o que acontece? Cara, o fato é que a gente não precisa estar presencialmente para a maioria das coisas que a gente faz, né? No nosso dia a dia, inclusive para relações. Eu vou falar bem profundamente sobre isso daqui, né? Porque, assim, a maioria das coisas que você vai fazer, vamos começar pelo lado profissional, vai. Profissionalmente falando, você normalmente não precisa estar no local onde você vai trabalhar e desenvolver suas atividades, né? Menos que você seja um trabalhador manual, que cada vez mais isso é uma coisa, assim, não tão comum, né? Que você seja uma pessoa, sei lá, um mecânico, por exemplo. Um mecânico precisa estar ali para apertar e soltar os parafusos. Isso não é nem o caso de um designer, de alguém que faz alguma coisa manual ali, porque o cara pode desenhar na folha o que ele quer, na casa dele, escanear, vamos dizer assim, digitalizar de alguma forma e enviar para o local onde tem que ser produzido, né? Sei lá, ele vai desenhar uma revista em quadrinhos, alguma coisa assim. Tudo que envolve computador e como o computador está em quase tudo, você pode fazer à distância, né? E aí, mesmo dependendo se você tiver uma profissão onde você opere algum tipo de robô, algum tipo de maquinário, assim, esse maquinário pode ser operado à distância também, assim, tecnologicamente falando, é possível. Inclusive, existem já tecnologias médicas, né? Isso a gente está falando de hoje, do presente. Você imagina daqui a 10, 20, 30 anos. Mas hoje existem robôs que o cara consegue operar à distância, tá ligado? O cara está lá no Japão e ele opera um paciente aqui no Brasil. Ele controla de lá o robô, assim, com precisão, os movimentos e tal. Realidade aumentada, né? Tem várias tecnologias que possibilitam esse tipo de coisa. Então, o fato é que é, contrariando a propaganda da Uber, a gente não precisa ir para fazer a diferença mais, né? A gente pode simplesmente fazer as coisas à distância. Isso é maravilhoso, cara. É a melhor coisa que tem, né? Falando aqui de trabalho, né? Claro, eu não consigo, assim, imaginar... Eu falei do mecânico, por exemplo. Mas o mecânico é uma profissão muito dos dias de hoje, né? Se você for pensar daqui a 10, 20, 30 anos, será que ainda vai ter mecânico, né? Eu não sei. Talvez tenha, mas assim... Talvez tenha um robô que sejam capazes de reparar os carros, porque os carros elétricos, por exemplo, se a gente for pensar daqui a 30, 40 anos, a tendência é que a gente tenha muito mais carros elétricos. O carro elétrico é só um motor elétrico. Ele não leva óleo, não tem esse monte de componente, transmissão, não tem nada disso. Então o carro se torna mais simples, né? E nada impediria que isso fosse feito por robôs. A gente pode até pensar no barateamento tão grande dos carros que chega ao nível que o carro se torna uma televisão. Onde você... A televisão quebra, você joga fora e compra outra. Você não vai consertar, né? Em países, assim, mais ricos, já é assim a realidade, né? Os caras pegam, se não me engano, acho que é... Lembro que país que é aí que o carro tem 10 anos, ele já vai pra ser destruído, né? A pessoa já compra outro. Por quê? Porque é barato, né? A gente pensa na realidade brasileira, o carro ainda é muito caro. Mas acho que ele tende a se baratear aí com o tempo, né? Porque o carro não é caro, o que é caro no Brasil são os impostos, né? Metade que a gente compra num carro, metade que a gente paga vai pra pagar salário de político, de juiz, né? Que é imposto, imposto serve pra isso aí. Funcionário público dessa galera aí, aposentadoria gorda, dessa galera, né? Então, quer dizer, eu acho que no futuro essas coisas não vão existir mais, não, mano? Será que lá em 2050, 2060, os caras ainda vão ficar tendo funcionário público, sendo que a maioria dos serviços públicos pode ser feita à distância, né? Que nem... Pô, todo serviço público que você pensar, você pega uma fila. Quanta gente não trabalha, por exemplo, num Detran? Você precisaria ter um marrãozinho? Você não poderia ter coisas inteligentes aí pra multar as pessoas? Você apresenta seus recursos pela internet, você paga pela internet, você licencia seu veículo pela internet, até você não precisaria mais do papel, né? Porque papel, velho, carta de motores, você não precisa de mais nada disso. Com o futuro, com as tecnologias, você elimina todo esse peso que a sociedade carrega aí, dessas funções públicas que não produzem nada, né? Muito pelo contrário, elas só dificultam a vida, né? Então, essas coisas também não vão precisar existir. Mas... Assim, elas já não precisam existir, né? Elas existem aí, mas elas estão sim. Estão chegando no final de ciclo, eu imagino, né? Acho que no futuro, uma das primeiras coisas que vão ser eliminadas aí, vão ser esses trabalhos burocráticos, assim, essas coisas que só servem pra você pegar uma fila, pra ir num lugar e pegar uma fila pra alguma coisa. Inclusive, eu acho que a fila vai ser extinta também, né? Se você for analisar aí, hoje já existe isso, pô. Eu sou contra o Banco Inter, sou correntista lá. Mano, eu abri minha conta pelo celular, velho. Eu acidei papel no celular, eu precisei ir numa agência pra fazer nada. Recebi o cartão de débito pelo correio. Porque, inclusive, cartão de débito já é uma coisa antiga. Se eu for olhar, por exemplo, o mercado pago, pô, eu tenho a conta lá, eu pago as coisas pro próprio celular. Então, quer dizer, você não precisa, cada vez menos você precisa se deslocar e fazer essas coisas, e ir fisicamente nos lugares, né? Pagar a conta, por exemplo, pô, aí já é da idade da pedra. Você paga a conta com boleto no celular, né? Você escaneia, você digita o código de barras. Então, cada vez menos a gente precisa estar fisicamente nos locais, né? E principalmente no local que tem fila, né? Agência bancária, essas coisas assim. E a única coisa que a gente ainda é obrigado, mas dizem aí que o governo do Paulo Guedes, com o Bolsonaro, aí estão fazendo alguns projetos pra digitalizar todos os serviços públicos, né? Ou seja, pra você não precisar mais ir lá e ficar esperando numa fila pra ser atendido, pra fazer qualquer coisa que seja, né? Renovar sua carta. Aí você vai lá e tem que ficar aquela fila chata, aquelas coisas. Você não precisa de mais nada disso. Você já tem tecnologia, né? E aí os serviços privados, acho que na parte privada isso é bonito a gente olhar, porque assim, a parte privada ela tende a eliminar a fila, né? Porque o que acontece? Você tem um banco Itaú, por exemplo. Você vai lá no Itaú pra você abrir uma conta, você tem que pegar uma fila, ficar lá esperando, falar com a gerente, não sei o quê. Aí você esquece de levar um papel, você tem que voltar na sua casa, pegar o papel, ir lá de novo, entendeu? Todos os serviços públicos e alguns privados têm essa característica. Aí surge um banco digital da vida, por exemplo. Acaba com tudo isso, as pessoas vão migrar pro banco digital, porque é muito mais fácil, é muito mais agradável, né? E até mais barato. Porque você não precisa ter um prédio, não precisa ter essas coisas. E eu acho que todo serviço privado que tem fila, tem essas coisas assim, é com a tendência com o tempo, ele ir mudando, né? Porque a gente, pô, quem que gosta de fila, tá ligado? Acho que ninguém gosta, né, mano, de fila. O pessoal fala que idoso gosta de fila, idoso gosta de conversar, não gosta da fila. Assim, essas gerações mais antigas, elas ainda conversam apenas presencialmente, né? Mas a gente em relação mais nova, a gente precisa estar fisicamente com a pessoa pra bater um papo, pra poder falar do tempo, falar da política, tá ligado? Botar a culpa nos políticos de alguma coisa. Sei lá, falar, olha, como é que tá aí o Brasil? Tudo culpa do Lula, né, mano? Então, você não precisa disso. Você pode ir no Facebook lá, você abre, põe um post, você começa a discutir nas coisas. Então, esse tipo de necessidade pras gerações mais novas, né? Eu acredito que ela, não existe mais, assim, de você estar fisicamente com as pessoas, a menos que seja, você vai praticar alguma atividade, seja uma atividade de fim, né? Mas essa coisa assim, a gente já estou num lugar e por estar ali, vou conversar com as pessoas que estão ali que eu nunca mais vou ver. Você pode fazer isso na internet, você não precisa estar fisicamente com a cara com a pessoa, né? Você pode fazer isso num jogo, numa sala online, num chat, num negócio de Facebook, dessas coisas assim. Então, a única coisa que você precisaria ir ainda, que aí já vamos entrar aqui, mas até pensando assim, o que a gente não precisa, Fisicamente, tá? Qualquer coisa que você não precisa tocar a pessoa, sei lá, você não precisa, por exemplo, você vai bater um papo com seu amigo, você não precisa pegar nele, tá ligado? Você fala, mano, você faz uma videoconferência, você bate um papo, entendeu? Você não precisa estar presencialmente com as pessoas para conversar, por exemplo, né? Claro que para algum tipo de atividade, por mais que, sei lá, ele vai jogar uma bola, você pode entrar todo mundo no FIFA, e falar online e jogar cada um da sua casa, né? Só que, claro que é legal você jogar a bola fisicamente, então, uma atividade física dessa, você precisa estar fisicamente no local, né? Por quê? Porque é uma atividade física, como o próprio nome já diz, é uma atividade que você vai praticar ela ali presencialmente, né? Mas nem toda atividade física também, você precisa estar presencialmente no local, né? Você pode fazer isso virtualmente, aí, de repente, se for uma corrida de bicicleta, peraí, Então, quer dizer, nessas atividades, você não precisa, que você não precise estar fisicamente, você pode fazer a distância com as pessoas, né? Isso, assim, é um novo paradigma, porque quanta coisa, que nem eu falei aqui, o caso do idoso que vai para a fila, assim, gosta, dizem, eu não sei, eu nunca ouvi um idoso falar que gosta, mas o idoso normalmente vai pegar a fila, imagino que é porque ele não sabe fazer aquilo online, então ele vai lá e pega a fila, mas aí, dali surge uma série de interações sociais que são, assim, vamos dizer, são muito superficiais ali naquele momento, né? Mas quando você acha que eu tenho a necessidade de estar em uma fila, até porque quando eu estou na fila, eu nem estou conversando com as pessoas, você pode observar isso no comportamento, né? Normalmente, as pessoas que usam mais, assim, as coisas digitais, celulares, isso daí, você está em uma fila, o que você está fazendo? Você está no seu celular, provavelmente conversando com uma pessoa que não está ali na fila, né? Ou você está jogando algum joguinho no seu celular, alguma coisa desse tipo, então você já não está presente ali, você está fisicamente presente ali, porque, sei lá, por algum motivo, você precisa estar ali, por alguma artificialidade, alguma coisa que ainda não foi automatizada, porque se você pudesse fazer a distância, você não ficaria no celular na fila, você estaria, ou presencialmente, com a pessoa que você está interagindo no celular, ou na sua casa, praticando alguma outra atividade, jogando, sei lá, e aí que entra o ponto, né? Conforme você tem essa outra possibilidade, você muda muitas coisas, muito, muito, porque não existe mais, você precisa olhar a fundo para essa estrutura que você faz, o que você, de fato, precisa estar fisicamente no local, precisa estar fisicamente em contato com a pessoa, né? Eu, particularmente, já refleti sobre esse assunto, eu acredito que o único tipo de relação que você realmente precisa estar fisicamente ali para desfrutar dela, no âmbito pessoal, é a questão romântica, porque como é que você vai dar um beijo à distância, um abraço, fazer sexo, isso aí não dá para fazer, e mesmo se der, essa é uma coisa que eu prefiro fazer fisicamente, tá ligado? Prefiro estar com a minha mulher aí, fazendo essas coisas e tal, porque estar à distância, isso daí para mim é uma atividade fim, né? E aliás, eu acho que esse que é o ponto, as atividades que vão promover o encontro serão as atividades fins, por exemplo, você quer tomar uma cerveja e dar risada com seus amigos? Você vai querer estar fisicamente com eles em algum local, né? Entendeu? Não é mais aquela questão assim, não é aquela questão da casa, ah, estou aqui no ônibus, até porque, que nem eu falei, maiormente a pessoa está nesse local, ela já não está ali, né? Então isso é uma preparação, esse fato da alienação que a gente tem do local onde a gente está, isso daí é apenas uma preparação para uma realidade remota, não que seja uma coisa planejada nem nada disso, mas quer dizer, se você mentalmente já não está no local onde você está, você não está interagindo com as pessoas à sua volta, então você não precisa estar ali, você pode estar remotamente em qualquer lugar do mundo, né? E aí, por exemplo, você tomar um sol, tomar um sol não dá para você fazer isso à distância, você ir em uma praia, você, sei lá, surfar, para quem surpa, você nadar, dessas coisas você precisa estar fisicamente, então, o ponto é, se a gente também, é, elimina, né, essa parte, pô, quem é que vai falar aí que prefere pegar uma fila de banco do que, sei lá, mano, e dar uma volta de bicicleta, andar na praia, ficar, imagina você na praia ali, fazendo as operações do banco, pagando suas contas pelo celular, claro que no Brasil os caras vão levar seu celular embora, vão roubar, mas pensando assim, que você tem uma realidade um pouco melhor, né, eu acho que no futuro as coisas tem que ser melhores, se as coisas hoje são melhores que no passado, então, muito provavelmente no futuro as coisas serão melhores do que hoje, né, então você imagina, o que é melhor você estar no celular ali, na fila do banco, fazendo, falando com uma pessoa no WhatsApp, ou você estar fisicamente com essa pessoa numa praia, e pagando as contas do banco no celular, né, e eu acho que isso é o futuro que a gente pensa, pô, remoto, que o cara vai ficar em casa, não necessariamente, né, cara, você pode estar em qualquer lugar, remoto quer dizer isso, você pode estar fisicamente onde você quiser, né, e esse é o detalhe, é muito mais do que a gente quer, do que o que a gente tem que fazer, né, então acredito que, pô, o futuro é brilhante, ele está aí, jogado na nossa cara, que as coisas serão muito melhores do que hoje, velho, se Deus quiser, né, e isso, é uma grande esperança, você vê que muitas dessas coisas já são possíveis de serem feitas, não é que nem, sei lá, teletransporte, que transporte não é possível hoje, tá ligado, agora essas coisas todas que eu falei aqui, já são possíveis, dei exemplos até de coisas que existem, né, inclusive eu vou finalizar aqui com um exemplo, por exemplo, medicina, medicina, você pode ter uma realidade onde os médicos estejam remotos, todos eles trabalhando remotamente, né, e isso já é possível com o que tem hoje, em um bom nível, porque, pô, você imagina só que você tem ali, um aparelho que dá injeção, isso já existe, um aparelho que, sei lá, que mede a sua pressão, mede o seu diabetes, essas coisas todas já existem, né, então isso quer dizer o que? Você tem dois caminhos, não, você pode, tem coisas que são grandes, são pesadas, por exemplo, uma máquina que vai operar uma pessoa, que existe isso, robô cirurgião, né, ela é pesada, ela precisa estar num local físico, e aí a pessoa precisa se deslocar até lá, mas o médico não precisa estar ali fisicamente, ele pode estar à distância operando aquela máquina ali, que opera a pessoa, mas em alguns casos, a pessoa pode estar na casa dela, imagina, assim, vai, quem é mais velho, assim, normalmente tem aqueles aparelhinhos de pressão em casa, para medir a pressão, quantas vezes você não vai no médico, uma consulta, alguma coisa, e além da conversa que você tem com o médico, e a leitura de exames, você simplesmente, a única coisa física que o médico faz em você, é medir a sua pressão, se você tem um aparelho desse, você mede a distância, você envia a sua pressão para lá, você faz uma videoconferência com o médico, vocês conversam, né, sobre as coisas, o que você está sentindo e tal, o médico vai olhar o seu exame ali, online, no computador dele, vai dar uma receita para você digital, para você pedir o negócio da farmácia, a farmácia entregar na sua casa, é claro, se você tem alguma coisa que precisa extrair sangue, alguma coisa assim, que tem as maquininhas que fazem, essa maquininha pode ser enviada para a sua casa, você corre as amostras, você envia para o laboratório, você não precisa ir até o médico, e para esses casos, que você tiver que estar fisicamente no médico, você pode ter uma tecnologia, tudo que eu estou falando aqui já existe, tá, você vê que é só unir tudo isso, você acaba com fila, por exemplo, eu vejo que a minha mulher aqui, ela tem uma consulta, que ela fica o dia inteiro no hospital, a consulta dela dura uma hora, só que ela fica lá 5, 6 horas, dessas 5, 6 horas, ela fica 4, 5 horas esperando chamarem, isso é ridículo, você ter uma coisa dessa ainda hoje em dia, porque mano, você pode ter um aplicativo no seu celular, tá certo, mesmo que seja fisicamente, você não mudou nada no médico ainda, ainda não evoluiu para uma situação automatizada e remota, mas você tem um aplicativo no seu celular, sei lá, o e-consulta, tá ligado, e aí mano, o e-consulta, ele sabe a sua localização, então ele sabe quanto tempo você gasta, no local onde você está, até o hospital, né, então ele pode simplesmente ver, a consulta está acabando em 15 minutos, ele sabe que eu gasto 15 minutos para chegar lá, ele me dá uma notificação, eu saio da minha casa, vou para lá, quando eu chego, eu já entro direto no consultório, entendeu, é claro né, a gente está falando aqui de um nível de precisão muito alto, mas você pode ter uma, uma, uma tolerância ali, vai, ele te chama, você está lá 15 minutos antes da hora que você vai entrar no negócio, né, e aí você pensa, você já eliminou toda a burocracia, de você chegar lá, você tem que passar em uma recepcionista, que vai abrir sua ficha, que vai fazer tudo isso, não, você tem um aplicativo moleque, você chega lá, você passa ele na, na catraca ali, com NFC, ou QR Code, mesmo ele libera a catraca, que você já entra, você já vai, já fala com o médico, já resolve, já volta, entendeu, é muito mais eficiente, né, e é possível, é claro que nesse caso aqui, realmente como é uma consulta, a pessoa nem precisaria ir até lá, poderia fazer a consulta online, né, então é um belíssimo exemplo de como que as tecnologias já podem dar esse salto, e elas vão dar, naturalmente a gente vai, com o tempo, eu acho que nos próximos 20, 30 anos, não vai mais existir essa coisa do cara ter que ir no hospital, e ficar lá na fila esperando, saca, porque muitas das coisas vão poder ser feitas remotamente, né, você pensa, se hoje em dia já existe tudo isso, imagina quantas coisas não vão surgir nos próximos 30, 40, 50 anos aí, para melhorar a nossa vida, né, então mano, o futuro é brilhante, ele nos aguarda, e vai ficar cada vez mais fácil a gente ter uma vida da hora, a gente não vai mais precisar, estar fisicamente em locais, só por estar, né, até por relações também, a gente não precisaria mais assim, estar fisicamente com as pessoas, aliás, né, a gente vai deixar de ter todo esse tempo, que a gente gasta com essas atividades aí inúteis, que a gente pode fazer online, fila de banco, fila de ficar lá no hospital muitas horas, até às vezes ir em algum lugar, por exemplo, se você pode trabalhar remotamente, você não precisa ir até o seu trabalho, então já sobra um tempo, você não precisa ir até uma faculdade, então esse tempo você vai poder estar, em vez de estar fisicamente com pessoas ali aleatórias, você pode estar fisicamente com pessoas que importam para você, né, seu amor de sua vida, seus amigos, sua família, seus filhos, né, e o detalhe, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na beira do mar, lá que nem eu falei, trabalhando, você pode estar em um local bonito, você não precisa estar em uma cidade feia, né, tudo isso, mano, o mundo do futuro, velho, vai ser muito top, vai ser muito foda, vai ser muito bacana, com essas possibilidades que a gente tem, né, então vamos refletindo, pense na sua vida, pense na sua semana aí, por exemplo, quantas atividades você, simplesmente, hoje ainda, você precisa se deslocar para um local, onde você poderia resolver aquilo, remotamente, ou da sua casa, ou de onde quer que você esteja, né, e aí você fala, ah, a questão do, eu gosto de me movimentar, de ver gente, mano, você pode se movimentar para locais, só que ao invés de você se movimentar da sua casa, que é pequena, num bairro ruim, numa grande cidade, para um centro da cidade, pegando trânsito, essas coisas não, você pode se deslocar de uma praia para outra, por exemplo, você está num local bonito ali, ou sei lá, você está nas montanhas, aí você quer descer para o litoral, você se desloca, desce para o litoral, entendeu, se atrapalha de lá, olha só como é que, até o deslocamento, porque a gente, às vezes, na rotina de trabalho, a gente tem essa questão, pô, é bom se deslocar, ver pessoas e tal, só que, mano, pensa só, a gente está se deslocando num transporte lotado, num trânsito, numa cidade que tem uma paisagem horrível em volta, né, que seja caminhar, vamos para alguns dias de trabalhar, que eu tenho uma parte do meu trabalho, que eu vou caminhando até, sei lá, do metrô até a empresa, ou de casa até o metrô, mano, você está caminhando no meio de uma cidade pichada, feia, beira de uma paisagem linda, do marzão, de uma serra, tá ligado, de uma montanha ali, ou mesmo dentro de uma cidade bonita, né, aqueles condomínios, sempre falo da questão do condomínio, que ele é o que a gente tem hoje, mais próximo de uma cidade privada, né, a gente vê uns condomínios no interior aí, que, mano, é lindíssimo, né, são só casas bonitas, assim, e você caminha, igual aquela história do subúrbio americano, né, que é aquele bairro que você tem aquelas ruínas, assim, aquela cerquinha branca, aquelas casas com um jardim em volta da outra, é muito mais bonito, é muito mais agradável você se deslocar em um local assim, do que em um local como uma cidade contemporânea, que é tudo aqueles prédios um em cima do outro, e tal, aquilo dá aquela sensação de abafamento, então você pensa só, quando você elimina essas necessidades de estar fisicamente nos locais, você passa a poder estar em locais melhores, mais bonitos, e mais variados, e mais ligados ao seu gosto pessoal, né, e eu acho que isso é maravilhoso, porque no final das contas, é a gente deixando de fazer o que a gente tem que fazer, para fazer o que a gente quer fazer, e é claro que a gente exige aqui um protagonismo da nossa vida, né, e eu acho que, pô, cada vez mais as pessoas querem ser protagonistas da própria vida, tomar as próprias escolhas, né, decidir o que quer fazer, né, acho que isso é muito bom, a gente não está mais naquela época de seguir um roteirinho, não, a gente pode simplesmente fazer o nosso próprio caminho, construir a nossa vida do jeito que a gente quer, mais alinhado com os nossos gostos, e é claro que isso varia de momento, tem momento que isso aqui é uma coisa, tem momento que isso aqui é outro, isso é ótimo, isso é o caminho da felicidade, né, nada é pior para a felicidade do que você ter obrigações que você não quer fazer, você está preso a uma rotina ruim, né, que a maioria dos seus dias você está fazendo coisas que você tem que fazer, e não o que você quer fazer, então, mano, o futuro é brilhante, ele nos aguarda, e é claro, a gente vai construir esse futuro, né, a gente que vai desenvolver essas tecnologias, fazer essa transformação cultural, é a gente que está escolhendo usar um banco à distância, onde a gente não precisa ir em uma agência, onde a gente não paga a taxa também, mas, mano, veja só como é emblemático isso daqui, né, porque você tem, por exemplo, o caso do banco digital é muito lindo, porque ele não só é um serviço melhor, que você não pega fila, nem nada, como ele é mais barato ainda, né, sendo que, mano, se você lançar isso como produto, você tem um banco, você não precisa pegar fila, então, você poderia até que pagar mais por isso, ou pagaria mais, só para não ter que pegar uma fila, tá ligado, então, olha só o potencial disso, só que a tecnologia, ela é tão fantástica, que ela faz esse serviço ser mais barato do que o outro, pensa só, porque o outro tem uma agência física, o outro paga funcionários, para ficar lá organizando fila, fazendo sei lá o que, tem que ter um segurança, né, porque os caras vão assaltar, você vê, até mais seguro, né, mano, você não tem que estar fisicamente no banco, não vai ser assaltado, então, tudo isso tem um custo, aí você faz um negócio que é melhor, e é mais barato, isso é tecnologia, tecnologia, inovação e livre mercado, e é por isso que muitas, é, muitos caras aí, que constroem coisas fantásticas, eles ficam simplesmente ricos, porque, é, ganha, ganha, teoria do tudo, não é porque você, tá tendo um serviço melhor, que você paga mais caro, às vezes não, às vezes o serviço é melhor, e ele é mais barato, velho, isso que é incrível, cara, isso que eu acho maravilhoso, a tecnologia, e eu sou apaixonado por tecnologia, por causa disso, tecnologia, o desenvolvimento humano, falando de tecnologia, não só de computação, a gente fala de tecnologia, você pensa em computação, um smartphone, mas tecnologia é tudo aquilo que, que você faz, até de inovação mesmo, novas formas de fazer as coisas, isso é maravilhoso, mano, a vida do ser humano, fica cada dia melhor, velho, e aí a gente pode, explorar muito mais, as nossas possibilidades, como ser, beleza? Então, deixe seu like aí, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo novo, toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite, e mano, o mundo do futuro, vai ser muito melhor, velho, para a gente viver uma vida da hora, velho, forte abraço, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau,